Oi Cíntia, tudo bem? Estou te mandando essa mensagem para dizer que nós estamos com saudades tuas, tenho visto aqui os vídeos que tu mandas aqui, o teu pré-casamento, e queremos te desejar toda a sorte do mundo, estamos torcendo por ti, e esperamos que possamos ir lá em Portimão, nessa festa maravilhosa lá contigo, curtir o teu casamento, espero poder lá, inclusive, encontrar o teu pai, os teus irmãos, vamos torcer para que isso aconteça, tá bem? E nós aqui, estamos todos bem, aqui está muito calor, o verão agora voltou a ficar bom, teve uns dias aqui ruins, não estava frio, mas um tempo que não estava como o verão de Portugal, e quero também te dizer que nós, terça-feira, na terça-feira nós estamos embarcando, vamos passar uns dias fora de Portugal, nós vamos passar uns dias na Croácia, depois quando voltarmos eu volto a entrar em contato contigo, mas vais ver as nossas fotografias com certeza, que eu vou colocar no Facebook, vídeos, coisas do gênio, tá bem? Espero que por aí também esteja discutindo um verão, dentro das condições da Irlanda, né? E para todos, olha, eu não me lembro o nome do seu namorado, mas um abraço para ele também, olha, recebi por esses dias uma mensagem, sabe de quem? No Facebook, você me admira, eu gostei, da tua tia Lourdes, chegou a mensagem pelo Facebook, e também recebi essa mensagem no meu celular, no meu telemóvel, perguntando como é que nós estamos, pedindo para ser minha amiga no Facebook, e disse que, sabendo que tu estavas bem, que tu e o namorado estiveram lá fora, que gostaram muito de te ver, do teu namorado, muito feliz contigo, tá? Então, para ti, um beijão, um ótimo, o resto de, de férias, se vocês estão em férias, e bons planos para o teu casamento, beijo então, e até a próxima, tchau!